Gabigol detona a imprensa. Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês. Mas antes, não jogou nada, foi expulso infantilmente e foi cheio de marra pra coletiva. Gabigol, a marra tem que ser. Quando tiver jogando bem, dando títulos, quando tiver mal, cala a boquinha e fica quieto. Nem dá entrevista. Corta pra terra. Aonde se cria muitas coisas. A imagem vai melhorar, peraí. Que chega pro torcedor muita mentira. Vocês acham que vocês sabem muita coisa. E realmente não sabem. Essa é a verdade. E as derrotas? O que a gente fez? E o título perdido? Foi treinado, Davi treinou no meio, eu treinei um pouquinho mais aberto. E jantou o quê? As coisas não deram certo. Não. Porque a gente perdeu, é claro. E dentro do jogo acontecem muitas variantes, né? Muitas coisas que às vezes saem do nosso controle, às vezes estão no nosso controle. E o que a gente tem que ter é ao máximo se entregar, porque vontade dos jogadores não falta. Falta, falta. Do São Paulo também não em querer vencer. Falta, mais ainda. Porque ele deixou muito claro que é um sonho de deitar no Flamengo. Perrar o Flamengo, né? Então, realmente, às vezes as coisas não saem como a gente... O cara montou o time pra perder. Atlético Valencia 3, Flamengo 0. Um bando em campo. Quando eu vi a escalação, eu falei, já era. Qualquer um que entende um pouquinho de futebol, saberia que já perdemos antes mesmo do jogo começar. Três zagueiros, três volantes, três atacantes. Volante fazendo função de lateral. Zagueiro fazendo função de volante. A torcida cantou, fora Sampaoli, fora Sampaoli. Todo mundo pedindo. Mas parece que o Landinho tem um caso de amor por ele, irmão. Não dá pra entender o que o Landinho vê nele. Falou que ele é cara do Flamengo, que é um bom treinador. É brincadeira. Agora eu quero ver a aula aí, ó, que me criticou. Quando eu falei mal do Sampaoli. Você sabe reclamar. Quero ver aí. Pede desculpa agora pro Flamengo bolado. Porque eu falei há muito tempo. Só entender um pouquinho de futebol. Não precisa muito não. Quando o cara mexe toda hora no Brasil, não dá certo. Ah, mas na Europa. Esquece a Europa. A Europa, a cultura dele já é essa. Aqui no Brasil, toda hora você ficar mudando de jogador. Toda hora mudando de posição. Os jogadores não vão assimilar sua metodologia. E vai dar errado. É simples. Eu falei isso há muito tempo. Eu fui criticado lá atrás. Me chamaram de modinha. Agora estão me dando razão, né? Mas não vão vir aqui falar. Então, abraço ao torcer que é raro. Mas de qualquer forma, é fora Sampaoli. Pós-jogo flabolado. Atlético Paranaense 3. Flamengo 0. Vergonha. Humilhação. Sampaoli armou o time pra perder. Teve de tudo, cara. Fomos esculachados. Teve o Olet da torcida do Flamengo para o Atlético Paranaense. Teve xingamentos ao Sampaoli. Xingamentos ao Zé Landim. Um bando em campo. Um bando em campo. Ridículo, Flamengo. O que você está fazendo com os sucedores, cara? Os caras pagaram uma fortuna pra ir lá, pra ver esse bando em campo. A gente aqui na televisão, passando raiva vendo esse jogo. Na moral, esse cara aqui, ó. Arramou o time pra perder. Ele quer a multa. E o Landim, não sei, cara. Eu já tô começando a desconfiar do Landim. De verdade. Porque o Landim deu uma entrevista à CNN falando que o Sampaoli é bom. A cara do Flamengo. Como assim? A cara do Flamengo, será que nunca? Os jogadores vão bando em campo. Péssima partida de vários jogadores. Léo Pereira, horrível. Fabrício Bruno, horrível. Thiago Maia, horrível. Gabigol. Pô. Forçou o cartãozinho, né? Pra semana que vem poder curtir um show de trapper que ele gosta. Pedro, horrível. Cara, um bando. Todo mundo horrível no Flamengo. Mas também com a colaboração do péssimo esquema tático feito pelo Sampaoli. Brincadeira. Nesse momento, a torcida do Flamengo está cantando olé, 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 mas para o Atlético-Paranense. O toque de bola deles em forma de protesto. E aquele que ele já fala assim, ah, é modíssimo, é aquilo, irmão. Não tem o que fazer. O cara paga o ingresso caríssimo e vê o time ser um bando em campo. Tá tomando um baile, sim, o Atlético-Paranense, que é um time fraquíssimo também. Se fosse o time mais organizado, o Flamengo estava tomando cinco, seis. Porque o Sampaoli montou esse time pra perder de muito. Pra semana de embora, receber a multa. A realidade é essa, entendeu? Então, acho que o que deve doer mais na torcida é você cantar olé, mas pro time adversário. Isso é a pior forma de protesto, mas pra doer na alma. Pra ver se o Landim faz alguma coisa, se alguém faz alguma coisa. A torcida já não tem mais o que fazer, irmão. A paciência já acabou com o Sampaoli. Um bando em campo. E repito, ele armou esse time três zagueiros, três volantes, três atacantes. Principalmente pra perder esse jogo e receber a multa. Semana de embora, porque é o que ele quer. Imagina você receber a multa em casa, pescando, no barzinho, recebendo 15 milhões de reais. Ah, Flamengo. Ah, Landim. 38 do segundo tempo, Atlético-Paranense 2, Flamengo 0. Matheus Cunha falhou. Tava vindo bem, agarrando pra caramba, salvando o Flamengo. Fez umas duas defesas cara a cara. Mas essa bola aí foi no meio do gol, Matheus Cunha. Não foi no canto, não. Na seleção pré-olímpica, eu te defendi, você foi criticado lá. Ah, essa aqui, você falhou. Mas o time todo tá mal, mesmo se ele defender, se não ia mudar nada. O Flamengo não vai fazer gol aí, pode jogar. Cem anos que não faz gol, que é um bando em campo. Ele tentou consertar um pouquinho o time, aí o Gabigol vai lá e me expulsa infantilmente. Atrapalhando muito o Flamengo, o Gabigol aí. Entendeu? Na expulsão que ele teve. E continua aí um bando em campo. O Flamengo não chuta, não arremata. Não tem o sistema tático. Cara, é fora Sampaoli, ele não tinha nem que voltar pro Rio de Janeiro, tá? Eu vou fazer o meu pós-jou aqui, vai ser baseado nisso aí. Vou fazer um vídeo depois de novo, criticando o Sampaoli. A torcida tá xingando o Sampaoli. Já xingou ele. Já falou fora Sampaoli. E tinha que ser mais anérico. É Landinho e Sampaoli. São os dois principais culpados. Nesse momento horrível do Flamengo. O Flamengo tomou num baile. O Atlético Paranaense. É brincadeira, hein? Vara agora pro Gabigol. Que perdeu um gol no começo do jogo. Não jogou nada, errou tudo. E fez uma falta duríssima. Ele protegeu o corpo realmente. Mas depois faz a alavanca. Que se caracteriza como cartão vermelho, irmão. Você Flamengo já sempre um bicho, irmão. Ia ficar puto comigo, fica. Tem que ficar puto com o Gabigol. Estragou o jogo do Flamengo aí. Já tava horrível. O Flamengo melhorou um pouquinho. Gabigol infantilmente, mimadinho. É expulso merecidamente. Sem mimimi. Merecidade. Trocou o cartão. Agora, 21 do segundo tempo. Ele vai atirar. E amarelo, vermelho pro Gabigol. Aí ele ri debochadamente. Porque tá nem aí. Vai pra sua casa, pra mansão, pro... Vai cantar trepe. Final de semana que vem, quarta-feira que vem. Ele tá de folga. Pode ir pro trepe, pode ir. Tá nem aí pra Flamengo. A realidade é essa, irmão. Expulsão ridícula prejudicando o Flamengo. Com 21 minutos do segundo tempo. Se você é Gabizete, não tô nem aí, parceiro. Merecidamente expulso. Aí você é Flamengo. Mas aí, mano. É sim clubismo. O cara fez alavanca. Fez alavanca. Fez de propósito pra semana que vem, tá de folga. Pra poder curtir um trepezinho. A realidade é. Arnaz, primeiro tempo. Atlético Paranense 1, Flamengo 0. Desanimador. Ó o Davi Luiz, vaiado. Mas chega que vaiar o Sampaoli. Que botou um bando em campo. Três zagueiros. Três volantes. Três atacantes. É, meus amigos. É zagueiro fazendo função de volante. É volante. Fazendo a função de lateral. O Cebolinha totalmente perdido em campo. Ele tenta. Mas ele é fominha. Ele baixa a cabeça. Não toca a bola pra ninguém. Atrasa as jogadas. Na moral, Gabigol perdendo o gol. Como normalmente ele perde. Ah, cara. Tá horrível. Tá horrível. Os zagueiros errando passe. Até o goleiro que o forte dele é saída de bola. Ele tá errando também. Pra você ver que tá um bando em campo. Os jogadores ficaram perdidos. Não acertaram o esquema. E ele tem o Alan no banco. Ele tem o Everton Ribeiro. Ele não usa, cara. Ele tá no Flamengo pra ganhar a multa. De verdade. É mais um. Pra receber a multa do Flamengo. Ele tinha que ser mandado embora agora no intervalo. Tá? Ele não tinha nem que voltar como técnico do Flamengo. Guarda comigo. Bota aqui nos comentários. Segue aí o Flamengo Lado. Tamo junto, rapaziada. Nada de primeiro tempo, hein. Gol do Atlético Paranaense. Kaká. É. Chutando de fora da área. A bola desviando no Pedro. Matheus Cunha tentando defender. No rebote. Gol dos caras. Mas que time é esse? Meu Deus do céu. Ah, tá falando antes. O Flamengo vira o jogo 5x1. Tô falando agora. Até os 27 minutos. Depois o que vai acontecer, eu não sei. Davi Luiz de meio. É. Volante. Pô, Thiago Maia de lateral. Irmão. É três zagueiras. É três volantes. É três atacantes. Que time é esse que o Sampone botou? O Flamengo até consegue fazer algumas jogadas. Porque o time parece horrível. Esse time do Atlético Paranaense é um bando. Entendeu? Se fosse um time mais organizado, tava goleando o Flamengo. Porque o Flamengo é um bando em campo. Não é possível que ele treinou isso, cara. Cara, o Sampaoli só pode estar de sacanagem pra nossa cara, mano. Eu já não tinha parceria com o Sampaoli. Sempre fui rei do Sampaoli. Agora então com você mesmo, cara. E o Landim, que tem a cara de pau de vinha pública, deu entrevista pra CNN, elogiando o Sampaoli. Irmão. É complicado. É complicado. Não posso mostrar o gol aqui por causa de direitos aí, mas... Cara, um Atlético Paranaense aí. 27 de primeiro...